Jô, como vocês estão? Vimos a mais um episódio com o Showdown e hoje vamos jogar a geração 3, oh you! Muito tempo sem jogar a geração 3 aqui. Então nós vamos jogar a geração 3 aqui agora. Parece simples, não é? É, nós estamos em low ladder, por isso tem um septile na minha frente de todas as coisas. Clique spike aqui. Por que não, né? Tem um septile na minha frente. Eu me sinto seguro. Deixa eu iniciar o timer aqui. Ah, a pergunta do dia? Pra não esquecer. Puts, a pergunta do dia. A pergunta do dia. F***, geração 3? Ai, ai. Ok, qual é o seu líder de ginásio favorito da geração 3? Pergunta foda, né? Pô, muito bem pensado. Você vê como é que eu planeio essas perguntas sempre. Por favor, Thunderstone, jogue, por favor, por favor. Ah, eu posso falar sobre o meu time enquanto ele não joga? É um time que tem Charizard. Charizard em oh you, na geração 3 agora. Pra quem não sabe, na geração 3, por um longo tempo, não teve um único pokémon em oh you que era tipo fogo. Porque nas gerações antigas, os tipo fogo eram historicamente horríveis. Ou então, pelo menos, não bons o bastante. Até que chegou a geração 4 e o Infernape chegou e mudou completamente a visão dos pokémons por fogo e tal. Parte de mim, acho que esse cara nem tá aqui. Enfim, deixa eu terminar a história. Recentemente, Moltres acabou indo pra oh you, na geração 3. E agora o Charizard também, perdão, também entrou oficialmente em oh you, não apenas em Bielo, como era antes. E o you Bielo, no caso. E graças ao seu set com Tyaberry e Sunny Day e tal. Ok, esse cara não vai jogar, vai. Talvez ele comece a jogar agora, enquanto eu inicie uma partida. E eu acabo me arrependendo por iniciar outra partida, mas eu realmente não acho que esse cara vai jogar. Ok, vamos tentar isso de novo. Dessa vez com o cara usando o Siso. Caso não seja óbvio, o outro cara não voltou. Ei, esse aqui joga. Nice, nice. Ele tem um Red Ice aqui. Vamos ir pro Milotic, no Fire Blast. Não tira nada. Olha só que legal. Fica um Surfzinho aqui. No Jotun, maravilha. Esse Jotun leva muito, por graça, um crítico. Nice. Na verdade, eu aqui deveria só receber esse ataque. Ou será que eu deveria invocar a areia aqui? É só um Jotun, então. Eu acho que eu posso só invocar a areia aqui. Com o T-Tar. Ele não vai me matar com um Thunderbolt só. É, causa um bom dano, mas não me mata. Mas usa Thunder Wave em mim. É, eu acho que em geral isso daqui não valeu a pena. Eu não queria ter ido pro Dugtree, porque eu sei que ele tem Hidden Power, Grass. Mas o que diabos é isso? Alô? PoliRef? Bom, eu tenho um Skarmory ainda. Uh, no Sub? É, eu acho que não, cara. Deixa eu clicar Roar aqui bem rapidão no seu Belly Drum. Uh, ou Hypnosis. Pior ainda. Clica Roar aqui. Oh, shit. Ele vai disparar o Belly Drum. É esse o ponto? Não, ele é Focus Punch. É, isso daqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim. Não há garantia nenhuma que eu iria acordar aqui, mas eu não posso fazer mais nada. Além de usar o Roar. É, é foda, cara. É foda. De todas as coisas, cara. De todas as coisas pra poder me dar trabalho aqui. É claro que o Hypnosis tinha que acertar também, né? Ok, pelo menos eu consegui usar o Roar na última chance. Usa Tóxica aqui. Oh my goodness. Ele usa Hidden Power Grass até não acertar o Milotic. Só que eu fico com o Skarmory pronto pra morrer e ele não me mata. Glória. Glória, glória a Deus. Vai pro Milotic agora, porque eu sou engraçado. Fuck! Ah, tudo bem se não tirou nada também. É, é. É. Não tirou nada também. Vai pro Skarmory aqui. No Vioplume. Perfeito. Clica Drill Pack aqui. É isso. Faz um Drill nele. Ele usa Aromet... Aromet... Aromatherapy. Nossa, que dificuldade. Bom, ele não vai poder fazer isso de novo. E olha só o HP do meu Skarmory, cara. Porra. Tá fortão agora. Puts. Outro Titor. Clica Roar aqui. Fuck. Eu me pergunto se ele é Dragon Dancer. Não. Bom, ele não é Triss Benz por causa do Leftovers. Então a dúvida é se ele é Dragon Dance. Clica Tóxica aqui. É. Meu Fire Blast que me erra dessa vez. Glória. Vai pro Malotique agora. Uh. Ele me queima. O que é ótimo. Porque aumenta a minha defesa física. Perfeito. E nem mesmo um crítico me mata aqui. Então isso não podia ter terminado melhor pra mim. Conseguiu me queimar. O que é na verdade bom pra mim. Porque aumenta a minha defesa física. E estamos muito bem. O único problema aqui é que eu sei que esse Poli Ref. Ele é Water Absorb. Então eu sei que esse Poli Ref vai me irritar profundamente. Deixa eu clicar em Suffer aqui. Eu sou mais rápido que ele. Uau, eu sou mais rápido que ele. Uau. Uau, isso foi. Decepcionante pra ele. E ótimo pra mim. Definitivamente. Vai pro Chagayzard aqui. No Sub, naturalmente. Clica em Power Flying aqui. No Ice Beam. E ele me congela. Pau no seu cu, moleque. Ah, isso aqui não é um problema. A esse ponto. Ah, especialmente quando eu descongelo. Uau. Será que na verdade era melhor eu não ter descongelado? Porque agora esse T-Tar pode talvez usar Belly Drum. Aliás, Dragon Dance. Deixa eu usar o meu Belly Drum aqui. E ver. Ok, ele só usou Rock Slide de novo. Então aqui tá o meu Dug Trill pra pegar o kill mais fácil da vida dele. É só acertar um crítico, não importou. E celebrar. Uau. Vamos pra próxima partida. Infelizmente o meu Charizard não conseguiu fazer muita coisa nesse. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Não percam a fé nele. Próxima partida. Começando contra o Metagross. Eu acho que eu clico o Spike aqui. Eu não vejo por que não clicar Spike. Começo o Timer também. Porque sabe como é que são esses caras? Eles têm o mau hábito de não fazer nada e só sair. Tá ligado? Perder por inatividade. Eu posso fazer um Switch corajoso pro Dug Trill aqui. Prevendo um Magneton da parte dele. Só que eu estou jogando Low Ladder aqui. Então não tem como realmente saber se o cara é bom bastante pra fazer uma jogada dessa. Mesmo se ele tiver Magneton. Então é melhor não abusar aqui. Oh shit. Esse aqui vai ser mais um daqueles caras que vai perder por inatividade. Não faça isso comigo. Nova partida. Tentem adivinhar o que aconteceu com aquele outro cara. Nenhum prêmio pra quem conseguir adivinhar. Ei, esse aqui é o mesmo cara da primeira partida. Mas dessa vez ele vai jogar. Uh, maneiro, cara. Clica o Rourke. Oh shit. Olha só que set. Interessante de Absol. Interessante pra dizer no mínimo. É. Muito interessante. Se eu sou Trace Band e clico o Hidden Power Bug que ele morre. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Calm Mind Thunderbolt Absol. É pra isso que eu jogo Ladder. Ah, ele sobreviveu com 1%. Galera, ele sobreviveu com 1%. O que vocês acham disso, hein? Eu acho ótimo. Eu acho excelente. E eu acho ótimo também como todo mundo no meu time é mais lento do que ele. Oh boy. Sensacional. Ah, nice. A areia. Ah, uma daquelas mecânicas legais de geração 3 que você nunca lembra. A areia ativa no momento em que ele pisa no campo. Não no turno seguinte. O dano da areia, eu quero dizer. Ah, ótimo. Blaziken. Eu tenho um Charizard. É, esse Charizard especialmente pra esse Blaziken aqui. No Source Dance logo de cara. Mano, esse cara é real que é só acabar com o jogo. Eu sou mais rápido que ele. Uh! Nice. Eu sou mais rápido que ele. Ele era Advent. Se eu soubesse que ele era mais rápido. Aliás, que eu era mais rápido, eu teria usado alguns subs. Mas talvez ter o HP. Importe. Talvez. Esse cara aqui é muito Dragon Dance. O que é terrível pra mim. É péssimo. Se ele é Dragon Dance, eu tenho como ganhar ainda? Ele não era Dragon Dance. Ele usou Dragon Clock. Pelo menos foi bom descobrir isso. Eu tô com o Blaze ativado. Eu não acho que vai fazer uma grande diferença. Mas é esse ponto. Blaze. Ok, tirou um pouco menos que a metade. Fire Blast. Blaze Blaze de novo. Vamos. Com esse dano, eu posso matar ele com o Surf do Milotic. Então, isso aqui importa. Eu posso agora ir pro Milotic e usar o Surf pra conseguir um KO garantido. Então, é tudo questão de quais são os três últimos dele contra os meus três últimos. Se... Ah, bom crítico, cara. Pô, legal. Coloca ele bem perto de poder nocautial no Malotic. Que tinha um HP cheio. Legal. Bom trabalho. Gardevoir. O que que esse Gardevoir vai fazer? Ela vai... Vai usar Thunderbolts aqui. Talvez. Vai pro T-Tar aqui. No Calm Mind, logo de cara. Clica Crunch. Mastiga ele. Ele não pode, Thunderbolt. Não tira muito. Não tira muito. Crunch não tira muito também, mas eu venço esse 1v1. Eu venço esse 1v1. Thunderbolt. Que não me paralisa ainda bem. Graças a Deus. Ok, menos um Pokémon que poderia concebivelmente derrotar o Malotic. Ah, Feraligata. Essa coisa aqui. Ele tem Source Dance com certeza. Não? Só Earthquake logo de cara? Interessante. Interessante. O real não esperava por isso. Vai pro Malotic e usa Recover aqui. Pra caso o Feraligata tem Source Dance na terceira geração, por que que eu sou mais rápido que ele? Bro, esse cara tem que ter basicamente zero. Tipo, zero velocidade pra eu ser mais rápido que ele. Por que que eu errei Tóxic? Por que que ele conseguiu um crítico? Por quê? Por quê, cara? Por quê? Isso não foi bacana. Tipo, nem um pouco bacana. Hedacross ganha esse jogo pra mim. Surf não tira muito. Será? Será que é jogada aqui a usar Source Dance de novo? Só pra forçar a minha Select Barrier a ativar? Porque Surf tirou isso? Claro. Por que não? Pronto. Um plus 4 de ataque, certamente tem que matar ele com um Earthquake aqui. Mas eu ainda assim vou calcular. Vou mandar a real pra vocês aqui. Se esse cara tem qualquer investimento em HP ou defesa, ele tem a possibilidade de sobreviver a um Earthquake. Então tem que clicar Mega Horn aqui, incrivelmente. Mas eu acerto. Então tudo bem. Qual é a última agora? Metagross, perfeito. Earthquake, destrua-o. Por sorte, não existe ter atualização pra ele virar aleatoriamente um Flying Type e eu acabar perdendo esse jogo. Nem existe Bullet Punch nessa geração também. Nice. Então eu realmente consegui jogar esse final de jogo no melhor das minhas habilidades pra poder compensar o fato de eu ter sido hackeado. Basicamente isso. Ah, aqui o Magneton. Chato. Eu vou ter que perder o meu Skarmory a troco de nada aqui. Mas jogar geração 3 é isso. Dessa vez, esse cara, ele não era Low Letter em, digamos assim, experiência. Porque ele fez a jogada que eu faria se eu fosse ele. O problema aqui é que eu achei que ele era Low Letter, então eu cliquei no Drill Pack ao invés de Spikes. Que claramente teria sido a jogada correta. Oh well. E agora o Skarmory dele. Eu tenho um Charizard. Eu tenho um Charizard com o nome desse moleque aqui. Yep. Ele deve ter Weird Wind ou Roar. Então eu clico Fire Blast logo. Ele clica Protect. Então eu clico Sub aqui. Porque eu acho que ele clica Protect pra poder saber o que eu vou usar e aí trocar. Exatamente. Exatamente. O lance é que se esse Swampert, se ele for defensivo, mesmo com Plus 6... Ah, eu vou clicar Belly Drill ainda assim. Eu tenho que clicar. Eu tenho que clicar. Nessa situação eu tenho que clicar. Mas eu sei que ele vai perder o Kill, a não ser que seja um crítico. Eu sei que ele vai perder esse Kill, mas talvez seja um crítico. Se for um crítico a gente ganha. É muito chamativo pra eu não clicar, tá ligado? E se ele trocar aqui por motivo nenhum? Seria hilário. Mas ele troca pro T-Tar que também não leva nada de dano. Uau. Eu não achava que o T-Tar iria levar tão pouco também. Ele não levou nem a metade. E claro, com recuperação de Leftovers... Crítico. Droga. É, com recuperação de Leftovers, ele não apenas não tira nem a metade. Mesmo se tivesse tirado a metade, não teria sido bastante ainda por causa dos Leftovers. Isso é bem engraçado. Bem ruim. Mas bem engraçado. Clica o Earthquake aqui. Comigo clicando o Earthquake, ou ele vai pro Skarmory ou pro Celebi. E eu tenho meios de combater os dois, é, Skarmory. Então vai pro T-Tar aqui. Tem mais uma fileira de Spikes colocadas. Clica Thunderbolt. Ele vai pro Swampers prevendo o Thunderbolt. Bom, talvez ele tenha previsto Rock Slide também. É justo imaginar isso. Vai pro Milotake. No Protect. Bom. Clica Tóxica aqui. Clica um Tóxica aqui. Uau, no Skarmory. Uau. Esse cara é muito bom. Eu posso clicar Surf aqui, ainda assim. Enquanto ele deve usar o Weird Wind. Uau. Mais uma fileira de Spike antes disso. Então eu vou ter que lidar com... Três Spikes no chão. O que obviamente não é ideal. Uau. Ele tentou usar Tóxica. Que na verdade é bom pra mim, porque eu tenho Refresh. Então ele usar Tóxica é super ok por mim. Protect naturalmente. Inclusive eu não sei por que ele não tava clicando isso antes. Pra recuperar Leftovers. Ele deveria clicar todo turno. Mas ainda assim. Só clica Surf aqui. Uau. Ele vai pro Célib aqui. Talvez prevendo que eu tinha Refresh. O que é verdade. Eu tinha mesmo. Clica Recover primeiro. Só pra ver o que ele vai usar aqui. Elite Seed. Se ele vai clicar Elite Seed. Eu vou ir pro Duck Tree aqui. Porque eu não preciso de HP. Não. Clica Tóxica primeiro. Porque ele pode talvez trocar... Light Screen. Por que Light Screen? Eu me pergunto. Eu agora quero muito ir pro Duck Tree. Na real. Light Screen. Elite Seed. Ok. Elite Seed de novo. Eu tenho HP Bug aqui. É. Eu não sei qual que foi... Qual que é a desse set. Claro. Por causa do Spike. O meu Duck Tree só vai poder entrar no campo. Mais duas vezes no máximo. Ou ele vai ter o HP sugado. Quando um Pokémon entrar. Ele vai ter o HP sugado. Quando um Pokémon entrar. Então ele só tem na verdade. Mais uma chance. De entrar. O que é péssimo. Tenta ir pro Milotic aqui. No Earthquake. Consegue um crítico. Cara. Isso tá ficando repetitivo pra caralho. Velho. De novo. De novo um crítico. Bacana. Bacana. Ele usa Earthquake de novo. Isso quer dizer. Que eu não ativo a minha Select Barrier. E eu vou morrer por causa da areia. Nesse turno. Ou ele vai trocar por motivo nenhum. Oh não. Oh não. Eu vou ativar a minha Select Barrier. Oh shit. Oh shit. Ele engasgou. Ele engasgou. Meu Deus. Ele acabou de engasgar aqui. Mega Horn vai matar o Swampert. Eu acho. Com Plus 2. Mais o Swam ativado. Protect. Naturalmente. Eu ainda clico o Rock Slides aqui. Oh shit. Eu tenho. 4 turnos aqui. Pra atacar. Ele vai pro Swampert. Desperto. E ele tem Protect no Swampert também. Na verdade eu só tinha 3 turnos. Porque a areia causa mais dano. Agora. Nesse jogo. É. Eu não consegui. Tipo. Tirar tanta vantagem disso. Quanto eu poderia. Normalmente. Que é uma pena. Mega Horn ainda mata. Orgulhoso de você. Heracross. Por ter conseguido esse kill. Ah. Porra do Protect. De novo. Irritante. Irritante. Ah. Isso quer dizer que eu perdi. Porque. Sol Dug Trill. Com o. É. Com o Aerodactyl. Tendo. Sendo Choice Band. Com certeza. E tendo. Earthquake. Não tem como vencer esse jogo. Ah. É uma pena. É uma pena. Eu não aprecio. Os meios. Desse cara. De vencer esse jogo. Usando. Protects. Usando. Spikes. Eu tenho spikes também. No meu time. Mas. Shhh. Calada. Calada. Seria insano. Se ele trocasse aqui. Por motivo nenhum. Congela. Beleza. Vamos tentar. De novo. Ok. Mais um jogo. Contra um Hariyama. Hariyama. Beleza. Clica o spike. Primeiro. Mesmo se ele for pro Magneton. Se eu colocar um spike. Eu tiro vantagem desse turno. Diferente da outra voca. Ele ficou com o Hariyama. Pra usar knockoff. Beleza. Nem aparece que. Ah. Ok. Na geração 3 e 4. Knockoff faz o item ser inútil. Então apesar de ter leftovers escrito. Eu não tenho leftovers realmente. Interessante. Enquanto isso. Eu coloco mais uns piques no chão. E eu clico o roar agora. Que ele começou a usar bowl cup. No brick break. Não tira nada. Ei. Aerodáctilo. Mais uma filha de spag... Ancient Power. Olha só que safado. Velho. Olha só que safado. Usa o roar de novo. Tira esse cara daqui. Salamence. Usa o roar de novo. No brick break. Ei. O skarmory agora. Vai pro meu charizard então. No spike dele. Naturalmente. Spike Lee. Clica um sub. Ele ficou. Clica o spike de novo. Clica Fire Blast. Ok. Dessa vez ele vai pro Blitz. Pra Blitz. Clica Belly Drone agora. E está na hora. Estará na hora. Melhor dizendo. De conseguir alguns kills. Porque eu vou ativar o meu Belly Drone. E a minha Select Berry. Então o Hidden Power Flying. Vai cantar, moleque. Se prepare. Se prepare. Wish. Ah, você já era. Ah, você já era. Ah, nananina nononono. Esse é o meu Sweep de charizard que eu queria. Haryama. Ah, você tem... Zero chance de sobreviver a isso. É. Se ele sobrevivesse a esse ataque. Eu iria tirar o charizard daqui e nunca mais usar ele. Ei, Salamence O Intimidate dele não faz efeito no meu sub Bom saber Ei, it's dead E vitória conseguida Isso vai servir para um vídeo Eu queria só finalizar um time com o Charizard E que melhor maneira de fazer isso Do que varrendo o time inteiro Não só vencendo no final Mas varrendo o time inteiro Eu nem pude falar sobre como eu tirei o T-Tire Coloquei um Girat Inclusive, será que eu faço mais uma partida? Só porque sim Só para poder demonstrar o meu Girat Porque eu achei, assim Não faz muito sentido eu ter um time Que tem dois Pokémons com o Select Berry Tendo um Pokémon que ativa a areia Porque a areia é meio que o maior inimigo Da Select Berry Se você tem um time que usa a areia Você não quer ter um Pokémon Que fica com HP baixo Para poder ativar uma Berry Porque a areia causa dano Afinal de contas É... Clique Spike aqui No Arcanine De todas as coisas que esse cara podia usar Vai para o Malotake No Fire Blast Olha só Isso tirou zero Que surpresa Clique a Tóxica aqui Nem fudendo que ele vai ficar Ele vai ir para o Swampert dele Ou o Feraligato Que nem alguns jogadores fazem Ou um PoliRaf Ah, cara Por que o Gengar, velho? De todos os Pokémons, cara Ele vai usar Thunderbolts aqui? Foda-se Confuse Ray Confuse fucking Ray Você merece esse crítico, cara Você merece esse crítico Confuse fucking Ray Giga 2 Tirou zero Tirou zero Não estou confuso mais E eu não me sinto mal Por esse cara Pela confusão ter acabado rápido Tá ligado? Porque, pô Confuse Ray, cara Isso aqui agora É um Metagross, entretanto Então acho que é o Skarmory Definitivamente No Earthquake Perfeito O problema é que Se continuar assim Esse cara vai desistir Ele vai ficar tipo Não tem como mais Marowak? De que maneira o Marowak Vai ganhar esse jogo? Eu me pergunto Clica o Raw aqui No Rock Slide só? Flint? Na verdade eu estou feliz Por ter sofrido esse Flint Eu achei que ele ia clicar Source Dance Mas se ele vai clicar Só o Rock Slide É tipo Mega foda-se, cara Clica Tóxico Aqui, inclusive Coloca esse bicho Em um Timer É Inclusive agora Vai pro Girat Na moralzinha mesmo No Rock Slide dele E agora vai pro Skarmory Porque eu acho que ele vai clicar Earthquake aqui Agora, né? Suponho É Jogando jogos mentais Tá ligado? Jogando jogos mentais Estou tão tranquilo Contra esse Marowak Que eu me sinto no direito De fazer isso Malotique de novo Naturalmente Se a Arcanade Não pode fazer nada Contra ela Nada Absolute Nade Nade Surfe Certamente Maravilha 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 É uma partida Extremamente fácil Pra encerrar Mas Não sou eu Quem decide, cara Eu não decido Quem vai ser meu oponente E quem não vai ser Não é culpa minha Se foi fácil Mano, cara Qual é Até dá a impressão Tóxico no Kindra Agora Até dá a impressão Que eu tenho uma câmera De vídeo Monitorando o PC do cara Pra saber o que ele vai clicar Eu estou na mente dele Não me congela Pelo amor de Deus Obrigado Um congelamento É a única coisa Que pode possivelmente Me fazer perder esse jogo Hidden Power Vai saber qual que é O Hidden Power E ele desiste O cara que tinha até Alguns pontos Eu não sei de que maneira Ele pode ter pontos Usando um time Que perde pra 3 pokémons Mas ele tinha alguns pontos Então agora é isso De verdade É Dê o like Se você tiver gostado Se inscreva no canal Comente Toda aquela parada Falou